Olá meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de COD Warzone Galera, tem uma arma que está muito quebrada dentro do Warzone nessa Season 2 Reload Na verdade ela já tem um tempinho, mas ela se manteve extremamente poderosa E curiosamente é uma arma do Modern Warfare 2 Sim, uma arma antiga, que lá ela já era um amasso E ela permaneceu ainda, derrubando o inimigo até com 3 tiros Tem situações que assim, mais reais, vamos falar dessa forma 4 tiros, cara, realmente é muita coisa, porque ela tem 50 projéteis no peixe Então imagina aí, você tem munição para derrubar 11 players Isso claro, considerando uma situação hipotética, você tem uma mira perfeita Mas é uma margem muito grande para você errar tiro e ainda derrubar muita gente Por isso que eu quero mostrar ela para vocês, que é a Tempus Torrent Meus amigos, é uma espécie de fuzil de precisão, cara, extremamente poderosa Só que ela tem uma desvantagem, aliás, ela tem duas, tá? E eu vou citar nesse vídeo aqui para vocês, tá bom? Então se você é novo, se inscreva, ativa o sininho, fortalece nosso trabalho E você vai ser muito bem-vindo aqui para o nosso canal Tem vídeo de vazamentos, skins grátis, loadouts, meta, reviews de armas Como esse aqui que você está vendo, tá? Tudo aí mais atualizado possível, poder te ajudar dentro do Warzone, beleza? Então vem comigo, se liga, ó Galera, nas estatísticas, olhando aqui, ela comparando com as outras principais do momento Que é a RAM 7 e a nova SOA Subverter, tá? Vocês viram que eu não trouxe a Tempus Torrent nos vídeos de meta Nem no Top 10 e nem no loadout meta que eu mostrei ontem Eu dei uma prioridade para a RAM 7 e para essa Subverter, tá? Por quê? Porque a Tempus Torrent, cara, ela é muito poderosa Extremamente quebrada até 50 metros Passou disso, é feijãozinho demais, tá? Fica muito fraco Então se tu gosta de jogar ressurgência, vonde, onde as fatias são bem mais curtas Ela pode ser extremamente interessante Principalmente se você gosta de armas teco-teco, né? Armas semi-automáticas, tá? Então, basicamente por esses dois fatores Eu não trouxe ela nos vídeos de meta Que é o fato de usar uma munição de sniper, tá certo? Que isso é um ponto negativo Porque é mais difícil você achar E era um ponto negativo desde a época do Warzone 2 Em relação a Tempus Torrent E também o outro fato de até 50 metros apenas Passou disso, ela é bem fraca, ó E você vai observar aqui uma parada A RAM 7 também é assim Você consegue ver até pelo padrão de dano Mas a RAM 7, ela se comporta muito melhor Do que essa arma de um modo geral, tá? Então, tiro na cabeça, no peito Cara, é extremamente mais forte E olha só, pra você ter uma ideia Ela, com 300 de vida O inimigo, ou seja, 100% de colete É shot to kill Que é tipo tiro pra matar Literalmente, quantas munições precisa pra derrubar um inimigo Na cabeça, 3 balas No peito e pescoço, 4 tiros Estômago, perna, braço, 5 tiros Isso aqui, realmente, cara É muito forte, tá? Muito, muito forte mesmo Agora, quando ela já fica numa distância um pouco maior Aí você tem que dar muito mais tiros, tá vendo? Basicamente, na distância de 50 metros em diante Ela já fica bem mais fraca São muitas munições Mas até 41 metros e meio aí 48, né? Pra ser mais preciso Ela é extremamente roubada Diria até quebrada Tá? Porque, pô Imagina, você tá em qualquer parte do corpo 4 a 5 tiros pra derrubar Você tem 50 projetos É uma margem muito grande pra você jogar E quem gosta da FAD-14 Aquela arma que era semi-automática lá do Warzone 1 Que lembra que era um meta muito poderoso Provavelmente vai gostar demais dessa daqui Claro, a FAD foi muito superior naquela época Mas é um comportamento que pode te lembrar Aquele estilo de jogo Eu sei que tem muita gente que gostava E nesse jogo aqui não tá tendo tantos exemplos assim Mas vem comigo que a última shawla da estrela rapidinho E tem umas killzinhas aí pra você ver ela em ação E aqui está Tempus Torrent, tá rapaziada? Que é um fuzil de atirador, né? Pra falar mais exato qual é a categoria que ele está E é o seguinte, cara Poucas armas do Modern Warfare 2 São muito boas dentro desse jogo Tirando por exemplo as snipers de um tiro MCPR, VJX, Imperium Enfim E também essa Tempus Torrent Poucas outras ali realmente compensam você jogar Isso é uma pena porque tem muitas armas Que tem um baita potencial Pra poder ser muito meta nesse jogo Nesse momento, tá? Eu não diria que a Tempus Torrent é um meta, tá rapaziada? Você pode observar que eu não usei esse termo Em nenhum momento em relação a ela Porque os pontos negativos eu acho que colocam ela realmente muito atrás Das melhores armas do jogo Mas é uma arma quebrada E se você gosta desse perfil Vale a pena você experimentar E aqui ó A lente compensa você jogar com a lente de zoom 2,5, tá? Aqui o cano Que é um cano de alcance de dano Nós temos algumas opções Como esse primeiro também que é muito bom Mas esse aqui aumenta mais ainda o alcance de dano, tá? Então se você está sentindo um pouquinho de dificuldade de recuo nela Você pode colocar o primeiro Mas eu não recomendo porque tira muito velocidade de mira Cara, 40% é muita coisa, tá? Então é realmente muita diferença Esse cano aqui é bem superior Na boca, você pode colocar um silenciador Não tem problema Se você preferir, tá? Realmente é bem interessante Mas eu vou manter o padrão que eu estou mostrando praticamente Para todas as armas Que é tirar os controles de recuo horizontal, tá? Apesar que essa arma Por ela ser teco-teco, vamos falar assim O maior controle de recuo que ela tem é o vertical, né? E aí você pode procurar um attestment Ele é mais focado no vertical Como o tempos de H50, tá? É uma alternativa para isso, tá bom, rapaziada? Ou então o bode que é bem equilibrado Tem vários attestments aqui Mas se você quiser o extremo do extremo Para tirar o recuo mais possível Vertical O tempos de H50 é muito poderoso 27% Mas você é fiel às kills Que vocês vão ver ali no final, tá bom? Porque eu acho muito melhor Eu zerar o recuo horizontal E o vertical Eu me virar Porque aqui, ó Existe um attestment Num acoplamento Que também vai ajudar nessa parada De não deixar ter um tranco muito alto na arma Que é a empunhadura vertical Essa rinkimura, tá? Ela tira 12% do recuo vertical E tem essa que tira 8 Com algumas vantagens Tem essa outra aqui Mas de um modo geral Essa é a melhor Você consegue, você vai com controle É coisa do recuo E o vertical Menos 12, tá bom? E aqui já está praticamente completa O carregador Você tem duas opções Eu gostei mais de jogar 30 projetos Porque ela fica muito pesada Com 50, tá? Você vê que as velocidades aumentam assim Realmente de forma bem significativa É praticamente O dobro mais lento Quando a gente coloca 50 projetos, tá? Na verdade A velocidade de movimento Olha só Aqui prejudica em 2% Essa aqui prejudica em 12% Tipo, é muita diferença Então Eu acho que compensa 30 projetos Mas está aí a opção para você Se quiser jogar Por 50, tá? Essa arma é muito, muito poderosa E galera Eu sei que muitos de vocês me perguntam Pô mano, eu li essa camuflagem Cara Eu vejo muito comentário assim, tá? E aí eu vou aproveitar Para dar o gancho E explicar para vocês uma parada Essa camuflagem, galera Está aqui, ó Infelizmente Ela não tem mais como você resgatar Era da ranqueada lá de Almazra Da temporada 5 do Warzone 2 Quem chegou até o nível do Carmissim Inclusive, praticamente foi a única ranqueada do jogo Que eu joguei assim mais Mais consistente Junto com o Brexa, por exemplo Que a gente achou muito bonita Essa camuflagem na época A gente juntou nós dois E sempre com mais algum amigo O Cush O Vicente E vários outros Para poder chegar na Carmissim Cara, chegamos no Carmissim E a gente simplesmente parou de jogar Perdemos o interesse Porque o foco era a camuflagem Nesse momento Tem a ranqueada Com algumas premiações, tá? Então se você quiser Está lá para você também Ir atrás Tentar chegar em algum desses níveis Com uma A skin hoje Ela é diferente Mas está seguindo essa mesma proposta, tá? Da skin vir de acordo com o nível Que você chegou Tá bom? Inclusive, eu preciso subir meu nível lá Porque eu abandonei a ranqueada Estava cheio de problemas Sempre crachando, crachando, crachando E eu deixei de bom de jogar Eu não sei se isso aconteceu com vocês Mas eu desanimei legal Eu estou esperando uma nova temporada Para ver se vai ser mais da hora Mas enfim, tá? Só para poder responder isso aí Porque eu vejo que é uma dúvida Muito pertinente da galera E também já para deixar isso esclarecido Para vocês Fechou? Então tamo junto, meus queridos Vocês vão ver algumas gameplayzinhas E se você está procurando Qualquer monitor, cara De qualidade Com boas opções Para você melhorar o seu setup Sua experiência Tem alguns links na descrição Mas também tem ali No finalzinho do vídeo Um trechinho que eu mostro para vocês Beleza? Então um abraço Tamo junto Eu procurei Tá bom Obrigado Parece que eu morri de bobeira Eu não vi que estava no vai Ui Aí é primeiro e segundo Aí, Lucas Boa caçada Peguei o outro também Sniper, procure cobertura Vou ver os caras ali na frente Os caras ali na frente Os caras ali na frente Eu furo mesmo Ah, mas tem um pé rápido aí, rapaz Sniper Tem cara subindo aqui Fica aí 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 Eu tento, mano Vai normal aí Nossa Tem cara pra caralho Tem dois caras Bora sabor Joga aqui com nós, pai Boa Boa Tem outra ralfada aí, beijo Tem outra ralfada aí Não vem não Eu escalei dozeiro Nossa Skate, meu Deus Você viu essa? Isso foi Kombi Porra, velho E rapaziada Eu sempre falo pra vocês Dica boa Dica compartilhada Então eu uso pra mim E eu acho interessante Recomendar pra vocês Alguns produtos aqui Esse Independente de Warzone Se você tiver qualquer coisa Eletrônica na sua casa De muito valor Um PC Um Play 5 Cara, é muito caro É muita grana Tá Cara, protege isso aí Se tu tem fio de linha Mano, você já tá fazendo 100% Se você não tem Esse aqui é o melhor que existe Tá É o que eu utilizo Sempre mostro pra vocês Nos vídeos que eu já comprei Então assim Tudo que eu compro pra mim Que eu acho Pô, esse dinheiro é difícil Né, mano Então se eu tenho a coragem De gastar comigo Eu falo Pô, deve ser interessante Eu recomendar pra vocês Então vale muito a pena Galera E muita gente não sabe disso Isso aí é bizarro Tá Eu também demorei a saber Vai Dia 2022 Que eu fui comprar Os meus produtos Demorei muitos anos Arriscando meus eletrônicos Então não faz isso, cara Compra aí Que com certeza Vai proteger tuas coisas Tá E ó Se tu tá saindo da TV Tá com Play 5 Series S Series X Joga no 120Hz Né Mas cara Tu tá num monitor Ou numa TV padrão Dessas grandes na sala Dificilmente tu tá aproveitando A capacidade do teu console Principalmente com o Warzone Tá O Warzone precisa De tempo de resposta Tá 1ms 144Hz Aqui você vai ter a leitura Ideal que seu console Tem pra fazer E pô Se tu tá no PC E tem monitor de 60Hz Não existe melhor hora Pra você dar o salto Pro 144Hz Do que com esses preços aqui Tá São preços excelentes Eu falo Inclusive Eu tenho um monitor da Ace Que é muito mais simples Do que esse daqui Não é tela IPS Essa tecnologia da LG É muito boa Eu paguei mais de 1.100 reais Na época E se hoje o meu quebrasse Facilmente eu compraria isso aqui Então por isso que eu trago Recomendações O site tá cheio de promoções Mas eu pincei essas aqui Porque eu acho que são melhores E mais interessantes pra vocês Se tu gosta da Samsung Tá aqui O monitor da Samsung Basicamente a mesma faixa de preço Com as mesmas tecnologias Eu ainda prefiro o da LG Que tem a tela IPS Essa aqui não tem Então é uma Uma parada importante Pra te falar E se tu joga no controle Tá mais acostumado A ficar um pouco longe Da tela 24 polegadas Pode ser um pouco difícil Pra tua experiência Talvez 27 é uma maneira melhor De tu encontrar o equilíbrio Daquela distância da TV Sabe Não fica tão colado assim E é uma tela maior Então pode ser interessante Pra você Então tem esse da OC aqui Com preço realmente muito bom Você também tem promoções Que estão excelentes E tudo isso Você tem que ser Prime Caso você nunca tenha assinado O Prime da Amazon A Amazon é a maior loja De varejo do planeta Rapaziada Isso aqui você não tem erro É confiança total Se você nunca foi assinante 30 dias grátis Então assina Compre o que você quer E depois cancela Fica de boa Tá bom Mas eu recomendo Sempre assinar o Prime Que tem muita coisa da hora Pro Warzone Promoções boas Como essas aqui E tudo mais Então é isso Se você quiser comprar Algum deles Vai pelos links da descrição Que você ajuda muito O nosso trabalho Beleza Inclusive muita gente Já aproveitou E eu agradeço demais Galera Essa moral E o apoio que vocês dão Agradeço muito mesmo Então tamo junto Fica com Deus E fui E aí E aí